Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Barro Preto, em frente à sede do Cruzeiro, mostrando o amor pelo Cruzeiro. TV Mafia Azul e Supermercados BH. É isso aí, estamos aqui agora em frente à sede do Cruzeiro, aqui no Barro Preto, com o Clebim, vice-presidente da TFC, tudo bem? Tudo ótimo, sempre. Cara, pra você, o que representa estar aqui no meio dessa galera, podendo torcer pelo Cruzeiro, independente de arquibancada, independente de estádio, hoje a nossa arquibancada é na rua. É, tá complicado, né? A gente, infelizmente, tem um apoio muito pequeno do clube, a gente vive Cruzeiro 24 horas e o clube olha muito pouco por nós, né? Mas nós estamos aí fazendo a nossa festa, TFC com a máfia, pavilhão, todo mundo junto, só amigos, tudo na paz, que é o mais importante, e feliz Páscoa pra todo mundo. Isso aí, com a vitória do Cruzeirão. Se Deus quiser. Qual o placar de hoje? 6x1. 6x1, a galera quer o 6x1, e nós vamos registrar. Valeu. É isso aí. TV Mafia Azul e Supermercados BH, aqui na cobertura, a única TV que está aqui hoje no Barro Preto, cobrindo a festa das torcidas! É isso aí, TV Mafia Azul, agora com o Leandro, presidente da Geralt Celeste. Cara, que festa linda, mostrando que o Cruzeiro tem uma torcida que realmente faz jus ao time que tem. Não, com certeza, a maior de Minas, estamos aqui representando, infelizmente não podíamos estar lá na Independência, mas nós vamos fazer uma festa aqui, porque aqui pode tudo. Bandeira, fogos, bateria e festa é o que nós vamos fazer e nós sabemos fazer com força. Cara, olha só, 420 ingressos vendidos. Com certeza, para eles, para a hierarquia que criou esse futebol moderno aí, é um prejuízo enorme. E aqui a gente está mostrando a união das torcidas. O que representa para você como um dos chefes de torcida? Está no meio de outras torcidas organizadas, mas também em prol do Cruzeiro. Hoje nós temos o conselho de torcidas organizadas do Cruzeiro, que é muito importante, está trazendo essa união das torcidas. E hoje nós não representamos as torcidas, não. Nós representamos você, torcedor, para fazer o bem para o futebol e nós vamos ser o seu espelho e refletir isso na arquibancada em forma de apoio. É isso aí. Tudo na paz, em amor ao Cruzeiro. Somos Cruzeiro, somos Mafia Azul e somos todas as torcidas. Olha, o pessoal fala de confusão entre torcidas organizadas. Aqui nós estamos pela paz e pelo Cruzeiro. Agora Leandro da Pavilhão vai falar dessa iniciativa muito bacana da torcida, que não pôde adentrar o orto por causa dos ingressos caros. E aqui a gente mostra que hoje a nossa arquibancada na rua. Para você, como diretor da torcida, o que isso significa? Infelizmente nós não podemos entrar no estádio. O nosso presidente, infelizmente, não é torcedor. Mas conseguimos juntar todas as organizadas do Cruzeiro, em prol do Cruzeiro. É um protesto. Vamos juntar Mafia Azul, Pavilhão, China Azul, todas as organizadas. Vamos assistir o jogo do Cruzeiro. Se Deus quiser o próximo jogo, o Gilvão vai repensar. Nós vamos no estádio. 4 a 0 para o Cruzeiro. É isso aí. Hoje nós vamos mostrar a nossa força. É a TV Mafia Azul, Pavilhão e Supermercados BH. Valeu. E agora ao meu lado, eu tenho a honra de entrevistar Carlin. Hoje todo mundo reunido aqui, cara. Dizendo não ao futebol moderno. Dizendo não a ingressos caros. E essa questão do estádio está inacessível à torcida. Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? É uma situação onde a gente está vendo a crise no país, entendeu? Querendo ou não, o povão que vai no estádio está deixando de ir ao estádio. A gente vê a crise mesmo perante ao torcedor. E aí, tipo, a gente vê um jogo desse aí, o Campeonato Mineiro, o ingresso a 120 reais. É uma falta de respeito com o povo que vai lá e canta e faz a festa, entendeu? Então, tipo, a gente está aí unido aí para não ao futebol moderno. Porque, como se diz, o futebol é do povo, entendeu? Não, e lembrando que a Mafia Azul está em todos os jogos do Cruzeiro. Aonde que o Cruzeiro vai jogar. E hoje, infelizmente, a nossa arquibancada é na rua em função dessas questões que estão acontecendo aí, né, Carlin? Sim, é uma forma de protesto que a gente quer demonstrar, não só para a torcida do Cruzeiro, mas para o outro lado também, as torcidas do interior, os clubes do interior. Porque, querendo ou não, é esse preço de 120. Se o nosso presidente coloca 120 para qualquer time, sendo grande ou pequeno, quando a gente vai jogar lá, nós que é organizado, que mais viaja pelo clube, tem que pagar esse preço, entendeu? Então, tipo, a gente está lutando aqui não só pelo Cruzeiro, pela torcida do Cruzeiro, mas em geral, porque é a gente que paga. É a TV Mafia Azul e Supermercados BH na cobertura oficial de todas as torcidas organizadas aqui na sede do Barro Preto. Qual a importância para vocês estar aqui hoje com as torcidas organizadas, mostrando que a nossa arquibancada é na rua? Então, é muito importante para a gente estar mostrando, para essa diretoria do Cruzeiro, a importância que tem o torcedor e a torcida organizada, para eles aprenderem a valorizar mais a importância que a gente tem aí para levantar o time sempre. Com certeza, e clássico é clássico, nós temos que apoiar o time, é sair de casa e apoiar mesmo. É isso aí, é as meninas da Geralt Celeste, filma aí, Japão. TV Mafia Azul e Supermercados BH. Todas as torcidas organizadas unidas em prol de dizer não ao futebol moderno. Representa muito, representa o marco, uma história, representa o recomeço da torcida organizada no Mineirão, porque 120 reais, um ingresso no caixotinho do outro, é muito puxado. Essa união aqui mostra para o presidente do Cruzeiro que nós não estamos mortos. Nós somos o coração da torcida, não desmerecendo os outros torcedores, mas torcida organizada é que faz a festa. E eu digo, volta bandeirão, volta bateria, bandeira e sinalizadores, não ao futebol moderno. É a TV Mafia Azul e Supermercados BH. É isso aí, o jogo já começou, Cruzeiro e Atlético no Horto. E a torcida do lado de fora, nas ruas, aqui no Barro Preto, mostrando o amor ao Cruzeiro. Independente de estar no estádio ou não, mostrando todo o amor incondicional ao Cruzeiro. É a TV Mafia Azul, mostrando tudo para você, no oferecimento de supermercados BH. Música 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 E os torcedores mostrando que hoje, a nossa arquibancada na rua, fazendo a maior festa. E a gente vai invadir a festa, vamos lá, vem cá. Música Vamos invadir aqui a festa da torcida. Vamos pegar a bateria aqui, ó. Música Vamos pegar a galera da bateria. Música Essa é a reunião de todas as torcidas, todas as baterias, de todas as torcidas organizadas e envolvidas. Aqui na maior festa pelo Cruzeiro. Mostrando que hoje, a nossa festa é na rua. Música 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 A Polícia Militar dando todo o apoio aqui, mostrando que de forma pacífica os torcedores estão aqui apoiando o Cruzeiro. Música Com amor incondicional, pois hoje a nossa arquibancada é na rua. Música Olha aí, todas as baterias reunidas, tocando pelo amor ao Cruzeiro, nas ruas, aqui na sede do Barro Preto. Música Família toda reunida, torcendo pelo Cruzeirão, no clássico Cruzeiro e Atlético. Música Mostrando que hoje, a arquibancada é na rua. Olha aí. Música Vamos falar com essa galera aqui hoje, que está aqui mostrando que a arquibancada agora é na rua, não é isso? Com certeza. O Cruzeiro a gente faz tudo aqui, juntando as torcidas aí, sem briga, união, isso que vale a pena. E também as meninas que vem torcer e sabem tudo de futebol, né? Qual o seu nome? Luísa. Ô Luísa, pra você, o que representa estar no meio dessa galera aí? É muito melhor estar com a galera toda reunida aqui. Pra você hoje, qual o placar? Ah, 6x1 de novo. Quanto melhor o possível, melhor o possível. 2x1 pra gente hoje. Tá bom, 2x1? Tá ótimo, tá ótimo. E a TV Máfiazul mostrando que as famílias estão reunidas aqui em prol do Cruzeiro, porque hoje a nossa arquibancada é nas ruas. Tudo bem? Tudo. O que que pra você representa estar aqui com seus pais, seus irmãos, sua família torcendo pelo Cruzeiro? Nós estamos aqui pra mostrar o nosso amor por esse time e mostrar que mesmo não estando no gramado, nós estamos aqui apoiando, sabe? Do lado de fora. E pra você agora, segundo tempo, qual o placar? Ah, tem que ganhar. Um 2x0 tá bom, mas o que importa é ganhar. E pra você, quantos gols o Cruzeiro vai fazer agora no segundo tempo? 6. 6? 6x1 de novo? Aham. Tamo junto. E filma essa bebezinha linda aí, ó, torcendo pelo Cruzeiro. Neném, qual o seu nome? Antônio. Você é Cruzeiro? Fala assim, zero? Zero. É isso aí. É a TV Máfiazul e Supermercados BH. É gol do Cruzeiro. É na raça. É dentro do horto. E a torcida... Cruzeiro! Cruzeiro eu sou... Fazendo a festa! Olha aí! Cruzeiro eu sou... Você vai! Rábio! Rábio! Rábio já é o melhor. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal